É, prefeito, eu agora queria que você passasse a novidade aí, que você disse que tinha que passar, eu não sei o que que é não, né? Agora o prefeito fez, olha, eu tinha uma novidade pra passar aí, pra um setor, né, do funcionalismo público de Açaré, pois não, pode ficar à vontade, diga aí a novidade boa. Jossélio, eu quero, primeiramente sim, tanto eu como o Nisa, que nós estamos aqui, até botar aqui pra que a população veja, porque, assim, nós temos, nós somos gratos à população, pela, sempre, a gratidão de ter nos representado, de ter nos escolhido pra representar o povo da Açaré. E o que eu sempre coloco na minha cabeça é que, assim, todas as medidas boas, mais assertivas possíveis, é o que nós temos que ter a sensibilidade pra fazer. Semana passada, convoquei o sindicato dos servidores públicos do município, tivemos uma boa conversa, como falei no início, tanto com a vereadora Verinha, com a vereadora, vereador João Laércio, acredito que a vereadora Maria, que representa a educação desse município, deve ter sido convidada também, pra que a gente pudesse discutir todo como seria, como o município se comportar em relação ao aumento dos professores. Nós sabíamos que tem uma lei aprovada, que estava todo mundo deixando a questão do presidente Bolsonaro no colo do presidente, e o presidente, estatisticamente, ele inverteu o jogo na mesma hora, quando sancionou a lei, voltou todo mundo, voltou tudo pro colo dos prefeitos, e governadores, né, e daí, nós conversamos com o sindicato, pedimos ao sindicato uma compreensão nesse momento, pra que a gente pudesse avaliar as receitas, avaliar o que era possível fazer, e nós tivemos, né, com muita confiança, que eu quero agradecer aos dois sindicatos, a confiança que tiveram na gente, que nós se comprometemos a fazer qualquer que fosse a decisão, com a decisão retroativa, pra que os professores não tivessem prejuízo, mas assim, eu, de antes de ontem pra ontem, eu tenho sentado, conversado, procurei a contabilidade, procurei todos os segmentos que a gente pudesse, se estruturar de informações, pra que isso a gente pudesse apurar, pra que a gente pudesse mandar pra Câmara, na próxima sexta-feira, a coisa mais assertiva possível, com mais acessibilidade possível, mas assim, e Alvo, dentro de mim, não me aceitava não mandar essa lei com o teto dos professores. Fique sabendo de tudo, com José Luleite.